Para, 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 la nareira Para, 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 la nareira É o tigre campeone Un astro de valor Nacido en Argentina Le gusta la compañía Para, 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 la nareira Quando era pequeno, encontrou um calderão Regra inútil cocaína, sua cabeça um valor Maradona, Dona aanana Coca, 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 cocaína Maradona, Dona aanana São vocês, vai lá, foi aqui agora Maram, 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 maram Maram, 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 maradona Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca-Coca Coca, 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 cocaína Cocaína Bora, 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 bora na arena Obrigado e até a próxima!